Pessoal, chuva chegando, que horas são agora? Chuva chegando em Rolândia, Norte do Paraná? 15 para as duas. Uma chuvinha fraca, mas já estou muito feliz porque passei, sofri muito essa semana, muito calor, mormaço, pelo amor de Deus, o que eu gastei de energia elétrica com ar-condicionado não está no gibi. E agora, essa chuva abençoada, fraquinha por enquanto, mas, conforme eu disse, já estou sentindo cheiro de terra molhada, muito gostoso, as plantas já estão se revigorando. Vocês sabem, eu já falei várias vezes, que o melhor remédio que existe no mundo para fazer uma planta crescer só tem um, chuva. Você pode aguar com água da Sanepar o dia inteiro, não é a mesma coisa. Se a planta está seca, está murcha, você joga água da torneira, da mangueira, melhora um pouquinho, mas ela continua murcha. Para ela ficar verdinha, crescer e produzir, tem que ter água da chuva. Entendam bem essa parte, tá bom? E agora então, hoje é sábado, daqui a pouco não almocei ainda, daqui a pouco eu vou almoçar. E aqui está o meu canteiro, ali tem salsinha e lá na frente, almeirão. Tenho certeza que agora o almeirão, que estava meio murcho, vai crescer e propiciar boas coletas. E o Bob é meio maluco, igual o dono, olha só, está na chuva. Bob, já para a casinha? Não adianta falar. Esses luluzinhos, parece que eles não sentem a chuva. Olha lá, é a marca luluzinho. Vocês já têm algum cachorro da marca Lulu? É assim, eles não têm medo de água, de chuva. Agora, o Beethoven, o Beethoven já é outra história. O Beethoven não pode nem mostrar... O Beethoven não pode nem mostrar a torneira, que eles já saem correndo. É, Beethoven? Chuva? Água? Banho? Beethoven está todo feliz que ganhou um osso novo. Né, Beethoven? Está aqui, é meu. Está aqui, é meu. É meu, é meu. Pessoal, então, eu vou almoçar, que o almoço está posto. Você sabe aquela piada do pobre e do rico? O rico, quando vai almoçar, a esposa chega na sala de jantar, onde o marido está lendo o jornal, e fala assim, querido, o almoço está posto. O marido responde, já estou indo, querida. O pobre já é diferente. A mulher sai na porta do quintal e pega o marido lá, carpindo lá na roça, e grita. Bastião, vem logo, senão os meninos comem tudo. Quem contava essa piada era o Barnabé. No tempo antigo, quando a gente ia lá no sítio, a gente ouvia no rádio. E o Barnabé, para quem quer conhecê-lo, você digita no YouTube, Barnabé, piadas do Barnabé, tá bom? Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui, diretamente da chuva, Holândia Norte do Paraná. Tchau, Bobby.